dessa titulação foram para as mulheres. Criamos o PIX, tirando dinheiro de banqueiros, fazendo com que a população pudesse se transformar muito em pequenos empresários. Um PIX sem qualquer taxação em cima do PIX. Anistíamos 99% da dívida de um milhão de jovens junto ao FIES. Encerrou? Muito obrigado. Até a próxima.